Lente Canon 24mm 2.8 STM Será que presta? Vamos ver nesse vídeo E aí de boa? Eu sou o Bruno e hoje eu trouxe uma lente que eu postei lá no meu Instagram E a galera perguntou muito se a lente era boa ou não Então eu decidi gravar esse vídeo pra mostrar mais sobre essa lente Pra mostrar as fotografias que eu fiz com ela Na caixa ela vem basicamente os manuais E nada demais e a lente Ela é uma lente bem discreta, bem fininha Com estilo pancake, que faz referência às caixinhas de maquiagem E ela gera muita desconfiança por causa do seu preço Quando eu comprei ela eu paguei cerca de 600 reais Não posso dizer se ela tá mais cara ou se tá mais barata Ela é uma lente considerada luminosa Com abertura 2.8 O foco dela é muito silencioso, macio e rápido E eu comprei essa lente basicamente pra usar ela pra vídeo Que é a mesma lente que eu tô utilizando pra filmar agora Numa 80D E eu vou te mostrar aqui no computador algumas imagens que eu já fiz com ela Ela é uma lente que foi projetada pra fotografia de rua Ela só vai servir pra câmeras com sensores APS-C Se você tem uma full frame, esquece, não consegue utilizar ela E ela é uma excelente opção pra 50mm Se você já tem uma 50mm ou não gosta da 50mm Porque ela é muito apertadinha Você pode comprar 24mm Que você vai ter muito mais liberdade na hora de fotografar 2.8 ela tem um pouquinho de vinheta Mas a partir do 4.0 essa vinheta já some por completo Aberração cromática nessa lente quase não existe E eu vou te mostrar aqui no computador os tipos de fotografias que você pode fazer com essa lente Então já deixa seu like aqui no vídeo Se inscreve no canal E bora ver do que essa lente é capaz Agora eu vou te mostrar algumas fotos que eu fiz com a 24mm Essa aqui é uma foto que eu fiz em Santiago, no Chile Você vê que a qualidade de imagem é impressionante Essa lente ela foi projetada pra fotografia de rua Por isso que ela é bem discreta Ela deixa tudo focado Mesmo aqui em 2.8 você vê que tá tudo focado Tem um pouquinho de ruído porque já estava anoitecendo E eu não quis tirar mais ruído que isso Pra mim tá ótimo É uma lente que tem a qualidade incrível Aqui outra fotografia Eu fiz essa foto em 4.5 E mesmo assim você pode ver que está tudo em foco O nível de detalhe e nitidez dessa lente é excelente Principalmente pelo preço que você paga nela Aberração cromática eu não consegui ver ainda Aberração cromática nessa lente E ela é muito boa também pra fotografar pessoas Ela é bem aberta E eu utilizei bastante ela pra fotografar pessoas Nesse trabalho que eu fiz no Chile Eu praticamente utilizei somente essa lente Pra fazer tudo Foto e vídeo Tanto foto de pessoas como foto de paisagens Uma foto bem legal Que eu só consegui fazer porque eu estava com a 24mm Porque aqui o espaço era bem curto Então se eu tivesse com uma lente um pouco maior Eu não conseguiria fazer essa foto Pra você ver que pra fotografar pessoas também funciona Mais uma fotografia de paisagem Eu fiz essa foto em f5 Nitidez incrível dessa lente Eu adiciono muito pouca nitidez na pós-produção E com essas fotos você tem noção da capacidade dessa lente pra fazer foto Eu fiz todas essas fotos com uma Canon 80D E tanto pra foto como pra vídeo Essa lente se comportou super bem Assim como a irmã gêmea dela a 40mm Essa lente me trouxe muita alegria Valeu cada centavo Apesar dela ser bem baratinha Ela vale cada centavo investido Você consegue cores bem vivas Realmente me surpreendeu essa parte Eu achei que ia ter menos qualidade pelo valor que eu paguei nela Mas não Ela me trouxe realmente muita qualidade nas fotos E nos vídeos também Eu vou colocar aqui também alguns trechos de vídeo Que eu fiz com a 24mm E nos vídeos também E aí, tirou todas as suas dúvidas com relação a 24mm? Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Se o conteúdo foi útil para você, já deixa seu like, se inscreve no canal, que é a forma que você tem para me incentivar a fazer mais vídeos como esse. Também me segue lá no Instagram, underlinebrunofotos, vou deixar o link aqui na descrição, que lá eu posto dicas exclusivas e edição de fotos. Eu espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado, até o próximo vídeo e tamo junto!